Bem-vindo a Group One. A Group One tem o patrocínio da Keep Running e da IOF Óculos Esportivos. Hoje tenho o prazer de receber Felipe Cusnir, sócio e diretor da IOF, nosso patrocinador. Um prazer ter você aqui conosco. Prazer em estar aqui, Harry. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite de poder participar ativamente aqui do podcast. Com a marca e aqui também hoje como convidado. Qual foi a sua iniciação esportiva? Olha, eu sempre tive uma relação muito próxima com o esporte, desde pequeno. Sempre pratiquei muito esporte, futebol, natação, ginástica olímpica, judô, jiu-jitsu. E na minha casa eu sempre tive o exemplo da minha mãe que corria. Corre ainda, né? E eu não era tão ligado na corrida, não tinha essa intimidade, não gostava tanto. Mas mais ou menos desde os 16, 17 anos eu comecei a correr. Corri sempre muito mais na esteira do que na rua. E no ano passado, em fevereiro do ano passado, foi quando eu decidi que eu ia, de fato, entrar de cabeça no mundo da corrida. Começar com os treinamentos com planilha, com treinador, seguir tudo bonitinho, com prova-alvo. E me apaixonei demais pelo esporte, né? Foi muito fácil, assim, quando a gente une a paixão, o trabalho, a família, o relacionamento. Porque eu corro muito com a minha namorada também. Então, isso foi muito fácil de se apaixonar por esse meio, né? E a Iofi, como nasceu? Cara, a Iofi... Hoje eu sou sócio-diretor, mas não sou fundador da marca. Hoje o fundador da marca é meu sócio, Gilberto. Ele sempre representou e importou produtos relacionados à área esportiva, tanto de running e principalmente de bike. E ele era representante aqui no Brasil da marca Ovex. É uma marca bem top, né? Muito forte lá fora. E aí ele teve essa sacada de falar, pô, deixa eu trazer um óculos mais em conta e ver como funciona isso, né? Se dá giro, se não dá. Porque apesar da Ovex ser uma marca muito legal, não tinha muito giro entre os lojistas. E aí ele puxou o filho dele na época que tinha 11, 12 anos. E o moleque era, assim, um gênio, um espetáculo, o Rodrigo. Hoje está com, acho que 17 anos. E ele montou, criou a IOP, montou o site, fez a marca. O nome IOP vem da palavra no hebraico Iof, que significa bonito, legal, interessante. E ele deu uma brasileirada, né? Colocou IOP e começou a fazer essas vendas. Muito no B2B. Só que, cara, 11, 12 anos, não tinha, fez o negócio acontecer. Ficou ali por 2, 3 meses fazendo, é muito legal. Depois ele deu uma afastada. E aí foi quando, no meio da pandemia, eu conheci o meu sócio para começar a revender um outro produto. Na época, na verdade, a gente revendia a máscara esportiva. E meu sócio me chamou de lado e falou, cara, o negócio da máscara está dando certo, a gente se conheceu, se gostamos, está dando match aí, né? O que você acha dos óculos? Aí eu olhei para o óculos, o óculos olhou para mim, eu vi o meu sorriso no reflexo, aquela lente espelhadona. E eu falei, olha, eu acho que pode dar certo. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso e, enfim, caminhou para o que é hoje, né? Acho que a gente vai contar um pouquinho mais também. Eu acho que uma das sacadas suas foi ter colocado o posicionamento estratégico voltado ao running. Como foi isso? É, no começo, a IOP, ela não foi criada para ter esse posicionamento esportivo. Ela era para ser um óculos casual. Quando eu peguei o óculos, eu vi que ele era muito leve, polarizado, proteção UV. Eu falei, cara, tem tudo a ver com o esporte. E quando a gente, nesse trabalho de relançamento da marca, que eu peguei eu para trabalhar ela, a pandemia ainda estava acontecendo, mas estava começando a liberar algumas coisas e deu o boom do beat tênis, na verdade. Então, de início, a gente começou a se posicionar muito no beat tênis. Então, a gente, com a grande abertura de quadras, de números de quadras, né, por São Paulo, Brasil, né, fora, as quadras começaram a nos procurar para revender o produto. E a gente começou a vender, começou a dar super certo e a gente falou, ó, o beat tênis, bem, está crescendo, é legal, mas é um universo pequeno. Vamos tentar expandir. E aí a gente começou a ir atrás de alguns influenciadores do mundo do running, assim. Então, um dos primeiros influenciadores foi a Gabi Guter, a Gi, Diário da Corredora. Começamos a trabalhar com essas meninas, com essas, na época, eram pequenas influenciadoras, hoje todas cresceram, cresceram junto com a gente, isso é muito legal. E a gente viu que tinha um match e que o universo da corrida era muito maior, né. Somos milhões de brasileiros que correm, né, estima-se mais ou menos 40 milhões de brasileiros que praticam o esporte. Então, foi muito interessante. A gente começou, a gente entendeu que ali era um caminho e começamos a nos posicionar, a participar de eventos, de corridas, a conseguir fazer as colabes, os licenciamentos com as provas. Buscamos mais influenciadores para compor o time. Fechamos com provas de grande relevância, seja no cenário de running ou trail running, como é o caso aqui do TNB. E as coisas foram caminhando e dando muito certo, assim. Então, foi mais ou menos por aí. Como funciona o processo criativo? Como você escolhe o mix? Como você dá essa... Hoje a gente tem uma coisa, uma autenticidade muito forte em cima dos nomes dos nossos óculos, né. Então, a gente tem água de salsicha, arroto de crush, beijinho no ombro, tá pegando fogo bicho. Todo esse processo começou lá atrás com o Rodrigo, filho do meu sócio, que na época pegou alguns memes do momento e começou a dar o nome desses óculos. E isso criou uma identidade muito legal porque não era só o nome, tem uma história por trás de cada modelo. A gente conta uma historinha. E a gente tem muito relato de cliente que entra no nosso site e fica horas ali rindo do nome dos modelos e entendendo o significado de cada nome. E isso era uma coisa que eu logo de cara falei, a gente não pode perder essa essência. A gente tem que continuar fazendo isso dos nomes. Então, hoje, senta eu e o Matheus, que é o nosso coordenador de marketing, e a gente começa a falar, vamos soltando uns nomes, vamos vendo uns memes, o que está rolando, o que a galera está falando. E a gente começa a soltar um monte de nome. Então, dentre esses nomes, a gente faz uma seleção, a gente entende quais modelos a gente quer trazer, quais são as cores que a gente quer compor ali no nosso mix. E a gente vai encaixando o modelo com a cor, o que faz sentido. A gente vai encaixando isso e criando histórias criativas para cada um. Então, isso faz parte do nosso processo criativo. Até hoje a gente faz sempre, a gente vem, senta em uma sala nós dois, começamos a falar um monte de coisa, exatamente assim como foi desde o início. Então, é muito bacana. Em relação aos modelos, a gente vê muito as cores que a galera procura na corrida. Querendo ou não, a gente faz muito bem com cores de tênis, porque a gente sabe que o corredor gosta de combinar isso. Então, as marcas cada vez mais vêm fazendo cores diferentes e a gente gosta de acompanhar isso. A gente é uma marca colorida, divertida, a gente não abre mão disso. Então, o nosso caminho criativo é um pouquinho por aí. E eles são importados da China ou como é que é? Eu percebo. Porque a China, vamos colocar um pouco, situar. Hoje a China não é a China de pausificada. A China hoje é a produtora do mundo, né? Exatamente. Não é porque o produto é da China que ele não tem qualidade, que ele é falso, que ele é isso ou que ele é aquilo. Muito pelo contrário, né? A gente tem uma fábrica lá, um fornecedor muito sério. Fornece para outras marcas de relevância no cenário mundial, tá? Ele não é exclusivo da York. Você chegou a conhecer lá? Não, eu ano de 2025 estarei lá na China, eu e meu sócio, vamos lá conhecer a nossa atual fornecedora. A ideia é conhecer outros fornecedores, ver outros tipos de produto. Porque hoje, apesar de a gente se posicionar muito como óculos esportivo, a gente tem um mix também de acessórios. Então, a gente trabalha com cadastro elástico, com faixa de cabelo, com cinta de hidratação, cinta numeral, que é um produto que sai muito bem, né? Para colocar numeral de prova, ninguém aumenta mais os alfinetinhos aqui, né? Não precisa suportar, ele sai, ele quebra, ele não importa. Então, a gente faz sim a importação da China. É um processo que demora aí de quatro a seis meses, né? Tem muitas etapas nesse processo que, quando atrasa uma, atrasa todas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito assertivo no que a gente vai pedir. Porque quando a gente faz um lançamento, geralmente a gente vai lançar, sei lá, seis cores, dez cores. A gente sabe que dificilmente todas as cores vão bombar, os óculos vão ser um super sucesso. A gente sabe que geralmente umas três, quatro cores ali, de seis, de dez, é que vão, de fato, pegar no gosto da galera. Então, a gente tem que ter esse timing muito rápido de o produto chegar, a gente lançar. Em duas semanas a gente já tem que mapear o que está caindo no gosto, para a gente poder já fazer um pedido rápido. E ter estoque suficiente para esses produtos não se esgotarem e não ficarem tanto tempo fora de circulação. Isso ainda acontece, porque, querendo ou não, a gente é uma marca em crescimento. Então, graças a Deus, cada vez mais a gente consegue alcançar números mais interessantes de venda. Então, antes a gente, uma importação grande, vai, vamos falar em números fictícios, era cem. Quatro meses depois, cem já é pouco, é duzentos. Quatro meses depois, duzentos é pouco, tem que ser seiscentos. Então, esse timing, esse crescimento também, apesar de ser muito legal ver isso acontecer, também é difícil acompanhar, né? Então, requer mais investimento, mais produto, mais equipe. Então, é uma cadeia, né? Que não depende de uma coisa só. Tudo que vai mudando, muda um pouquinho em cada etapa ali do processo. A pandemia também, uma das coisas que aconteceram na pandemia foi que o frete também deu uma... O frete deu uma bela, deu uma disparada. A gente também fica muito à mercê do dólar, né? Recentemente, né? A gente sabe que o dólar deu uma disparada. A gente gosta muito de se posicionar como a marca de melhor custo-benefício no mercado de óculos esportivo. A gente segura muito o reajuste de preço, né? O nosso último reajuste faz mais de dois anos, né? Então, a gente quer continuar se posicionando assim. A gente quer dar um produto bacana que a pessoa... Que a gente consiga penetrar em diversas classes, né? Então, o produto de R$189, né? Que é a base de R$189, que é a base de preço do nosso óculos. A gente consegue tanto atingir aquela camada classe A, que olha para o óculos e fala Nossa, mas é só isso? Então, me vê três, quatro cores que eu quero comprar. Com isso também a gente consegue penetrar em camadas mais baixas. E o cara olha para o modelo e fala Pô, que legal, é um óculos de R$189, eu vou poder parcelar em seis vezes sem juros E vai ser aqui o meu óculos esportivo da minha vida. Então, isso é muito legal que a gente consegue ter esse equilíbrio, né? Eu vi em alguns casos que a pessoa tem um mix enorme, né? De cores, né? Para combinar com a blusa azul, com a verde, né? A gente tem grandes clientes, colecionadores Que muitas vezes a gente brinca que tem mais óculos que eu, mais óculos que o Matheus Realmente, eles são colecionáveis. É para isso. A gente quer que a pessoa sinta vontade de ter vários iops E que ela tenha um iop para cada mood que ela está naquele dia. Então, pô, ela vai treinar, vai fazer a prova toda de preto. Então, ela põe o nosso óculos, por exemplo, gato preto. Ou total black, que são nossos óculos inteiramente pretos. Pô, ela quer estar com aquele tênis novo, verde, neon, chamativo. Pô, a gente tem o modelo batata quente. A gente tem o modelo somente para veganos, né? Qual é o nome? Então, a gente acha muito interessante isso. É muito legal. E outro ponto de diferencial de vocês é a partir do licenciamento. Quais são as provas que vocês têm licenciadas? Hoje, as marcas? Olha, hoje de marca licenciada, a gente trabalha com alguns clubes de futebol. Hoje a gente tem Ceará, Fortaleza e Sport, que a gente tem uma venda muito interessante lá do Nordeste. Então, é interessante ter esses clubes conosco falando de futebol. Já tivemos também Palmeiras e São Paulo. Hoje eles não fazem mais parte do nosso mix. Temos a marca Caveira, que penetra ali no mundo do crossfit, do jiu-jitsu. É uma marca muito legal. E hoje o nosso principal licenciamento de marca é com o Ironman Brasil. Que é uma marca, assim, espetacular. O mundo do teatro é um mundo à parte. É a marca mais tatuada do mundo. Ela e Harley Davidson brigam ali lado a lado. Então, o consumidor olha para aquilo e ele gera muito desejo. Muito desejo mesmo. Fora essas marcas, aí sim a gente tem com as corridas, que a gente vem fazendo isso desde o ano passado. Então, um dos nossos principais projetos do ano foi a Maratona do Rio, que aconteceu. Foi a... Eu não estava entendido, né? Foi assim, uma loucura. Eu me assustei, porque assustou. A gente também se assustou bastante. É o que eu pensei, eu falei, será que ele trouxe estoque, tanto estoque? Porque agora... A gente... A história com a Maratona do Rio começou, na verdade, ano passado. A gente... A primeira operação, a gente não tocou. Quem tocou foi a própria loja da Maratona. A gente fez 600 peças personalizadas, na qual a gente personalizou aqui no Brasil, porque a gente consegue fazer o nível de customização, tanto no Brasil, quanto fora. Fizemos essa entrega, a Expo abriu quinta-feira, 8 e meia da manhã, 9 da manhã. Duas da tarde me ligaram, falando, Felipe, dá um jeito de trazer mais peça, porque está tudo esgotado. Eu falei, não, como tudo esgotado? A gente mandou 600. Não, as 600 foram vendidas. Era, corre pra cá, corre pra lá, dá pirueta aqui e ali, e a gente conseguiu entregar mais 120 peças. E vendeu tudo muito rápido. E aí, pra esse ano, a gente aumentou bastante o portfólio. Ano passado eram três produtos. Esse ano a gente entrou com um mix de 10 óculos diferentes, licenciados. Fizemos uma quantidade de 4 mil peças. E aí sim, a gente conseguiu atender todo mundo lá. Claro, algumas peças foram se esgotando, né? Mas, de modo geral, a gente conseguiu atender bastante gente. E hoje, no nosso site ainda é vendido alguns modelos, né? Que sobraram um pouquinho, mas sai bastante. E fora a Maratona do Rio, a gente tem grandes provas, principalmente também no Trail Run, como é o caso do TMB, né? Que a gente fez a primeira vez a customização. E aí uma customização lá de fora, com caixinha personalizada, com óculos personalizados. Muito bacana. A gente também tem com o La Mission, temos com o Indomit. Então, a gente faz muita participação com essas provas. Agora, que vai ter amanhã, no caso, esse final de semana, a SP City Marathon, aqui em São Paulo. Temos também coleção com eles. Fizemos com a Meia da Reserva, lá no Rio de Janeiro. Fizemos com o Porto Alegre e o New Balance, esse ano. Então, algumas provas, outras vamos fazer com a Maratona de Salvador também. Então, a gente achou um caminho muito legal, que a gente consegue customizar o produto, fazer uma entrega rápida. E o atleta, quando ele está nessa prova, ele quer consumir produtos licenciados da prova. Ele quer ter o óculos, ele quer ter o boné, a viseira, o chaveirinho. Então, isso é muito interessante, essas provas estão entendendo isso, né? Que elas podem ter uma outra fonte de receita, que não seja somente a inscrição do atleta. E que não seja somente também a Expo em si. Mas ela tem uma loja com portfólio, com produtos oficiais, para oferecer isso, né? E novos produtos? Como que você visualiza, como que você desenha o mix para o ano que vem? Fora esse mapeamento que você faz? Sim. Porque é só um adendo. Não é só o óculos de sol esportivo, vamos falar assim. Ele, na verdade, tem duas funções. Uma é proteger, que é proteger como sol, e outra é proteger mesmo contra galhos, para quem faz o trail. Eu sofri um acidente seríssimo no Chile. Eu entrei num charco, fui até o joelho e desequilibrei. E eu caí em cima do bambu. E aqui, ó. O sangrou. O oftalmologista disse que por meio centímetro eu não fico cego. A gente fala que o óculos é também um equipamento de proteção, principalmente quando a gente fala de trail run e de ciclismo, né? É essencial ali, porque é uma poeira, é uma pedrinha. A gente sabe que, por exemplo, para pedalar se pega muito a estrada, então é pedrinha que voa no caminhão. Então isso é muito importante. Mas falando do processo para trazer novos produtos, a gente sempre tem que estar pensando seis, oito meses lá na frente, né? Então o que eu estou pensando agora para trazer de novidade é pensando já em janeiro, fevereiro, no verão de 2025. Então, claro, a gente vê tendências que estão acontecendo mundialmente, né? A gente tem, claro, a gente se inspira, a gente tem algumas referências de marca. A gente também vê muito do que dá certo aqui. Então eu vou dar um exemplo. Nesse ano, a gente para o carnaval fez a coleção Iop Glitter. Era um óculos da Iop com a lateral dele cheia de glitter, né? E foi um sucesso absoluto. A galera usou no carnaval, usou nos bloquinhos, fez postagem, fez um barulho muito legal. Então a gente agora já está se preparando para trazer a nova versão de Iop Glitter, que a gente fazendo pedido agora vai chegar lá para fevereiro. Fora isso, a gente desenha alguns modelos. A nossa fornecedora também manda a cada dois meses uma caixa com pelo menos 15, 20 modelos que a gente entende ali, faz uma pesquisa com grupos próximos, geralmente grupos de amigos mesmos que estão inseridos nesse mundo do running. E a gente fala o que você acha desse modelo, o que você acha daquele, você gosta sim. E aí a gente vai montando, pô, esse modelo é legal sim, mas com armação infinita. É legal a gente colocar uma cor, um vermelho, um preto. Então a gente, também pelo histórico que a gente tem de vendas, né? Principalmente falando de cor e modelo, a gente consegue cada vez mais ser mais assertivo, pensando nas coleções futuras. E como você vê o esporte, agora voltando um pouquinho para você, o atleta, você falou que começou a correr há pouco, mas você fez quase 1,20 a meia agora, 1,23? Eu fiz 1,27. 1,27? Ainda vou chegar lá. Você está correndo, já começou por subs, 1,30? É, na verdade é assim, eu comecei a treinar mesmo a corrida. Como que você está treinando hoje? Eu treino com o Fagner Araújo, ele é de Ribeirão Preto, é um cara sensacional. Eu treino, ele me passa mensalmente as planilhas. A família da minha namorada é de Ribeirão Preto, meus sogros moram lá, né? Ele é um cara, assim, fora da média, ele é acima da média, ele, cara, dá muita força para a gente. E ele gosta de estar junto, ele gosta de participar, ele gosta de saber como foram os treinos. Então, assim, é um cara que eu treino muito como referência. Batei o RP dele, fez, acho que agora no Rio de Janeiro, 2 horas e 48, se não me engano. Só que no começo eu não treinava com ele. No começo, na verdade, eu treinava com a Alice, que é a nossa funcionária também, do departamento comercial. E ela é ultra, ela é ultramaratonista. E o meu ciclo, para a minha primeira meia-maratona, que foi em Buenos Aires, foi inteiramente feito e programado por ela. Com agosto do ano passado? Com agosto do ano passado, que eu fiz para uma hora e trinta e quatro. Ótimo. Foi muito legal. Foi a estreia. Eu estreiei com a em trinta e gosto. E aí, desde então, eu sempre gostei de treinar muito com ela, mas aí surgiu, a gente conheceu o Fagner, assim, então foi, a gente acabou migrando para ele. E a gente, eu falo que realmente, eu e minha namorada, a gente treina religiosamente, quatro, agora cinco vezes por semana juntos, assim, é o nosso hobby, é a nossa curtição mesmo. E agora, fiz recentemente na, foi na Golden Run, que eu bati o ano e fiz. Foi, eu vi. Logo antes da maratona do Rio. Então, foi muito legal. Eu fui para a maratona já com aquele ímpeto, né, feliz da vida. Fiz a meia do Rio, mas a meia do Rio foi um pouquinho mais sofrida, porque a gente foi fazendo uma ativação, a gente foi filmando, captando, vendo quantas pessoas estavam de IOP durante a prova, e também muito trabalho, né, muito tempo em pé. A umidade, o Rio é... O calor em si. É diferente. É diferente. A prova é linda, é incrível, o percurso é incrível, mas, assim, foi, falando eu como atleta, foi muito difícil e desafiador para mim. Não é só para performar Rio, eu acho que Rio é para curtir, é para sentir a vibe da corrida, porque é uma prova sensacional, né. Eu, 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 todo ano eu vou correr, eu faço a meia. Fiz uma vez a maratona, foi em 2019, e eu falei, não, a maratona não veio para mim. É muito quente, a gente sabe disso, né. É uma humildade difícil, mas foi isso. E agora a gente vai, minha próxima prova, Alva, é o próprio UTMB, eu vou fazer os 25 quilômetros lá. E depois... E os planos da maratona? É, então, tudo indica que a gente vai encarar Barcelona 2025. É uma prova... Que mês que cai, Barcelona? É março. Março. Começo de março. Ela é rápida, ela é... É uma prova rápida, não é a mais rápida, mas acredito que seja rápida também. Vai ser um desafio. Todo mundo sempre já fala, não, corre, vai fazer a maratona, vocês já estão correndo muito bem. Só que eu não quero pular etapas. Eu estou curtindo fazer as meias maratonas, estou curtindo cada vez mais me sentir melhor, conseguir melhorar as minhas marcas. Então, eu sentia que ainda não era o momento. Mas agora, dois anos depois, já com corrida, com uma bagagem legal, eu acho que eu já me sinto pronto para encarar principalmente o ciclo. Eu acho que o ciclo é muito mais desafiador do que a prova em si. E a prova, lógico, pensar em performance, pensar em ir bem, mas curtir também um pouco, estar em um lugar diferente. Eu, pelo menos, não conheço, lá em Barcelona, então vai ser um prazer fazer essa prova. Tenho certeza que vai ser muito legal. Vai dar certo, vai ser... vai bombar, você vai ver. Vamos ver, vamos ver. O negócio é o segredo, vai fazendo meia, sub-30, sub-1 em 30, vai colecionando. Vai colecionando alguma coisa. Vai dando lastro. Sim. E aí você vai... aí é consequência. Você vai chegar. Exatamente, acho que vai ser consequência. E para a gente finalizar, quais são as perspectivas futuras que você vê de mercado? Para onde estamos indo? Certo. Para onde o mercado está indo? Para onde a IOP quer chegar? Olha, a gente tem um movimento de mercado hoje, de outras marcas, e aqui falando, acho que é uma das principais do mercado esportivo da OCA, que hoje ela, de certa forma, eu vejo ela saindo um pouquinho da conversa direta com o público final. Hoje ela é muito focada, eu não estou falando que isso é errado, é um posicionamento dela, está certíssimo, mas ela foca muito no profissional, no atleta de elite. Ela se posiciona como elite. Eu, como marca, acho muito legal a elite estar usando, né? Quando alguém ganha uma prova de IOP, quando alguém pega um pódio de IOP, nossa, é incrível, né? A gente tem triatleta, a Ana Runner, a Ana Laura, que, cara, é incrível. Ela está ainda no Amador, mas ela pega o pódio todo Ironman. A La Fabrine também, que a gente fechou esse mês, que elas conseguem juntar a performance com a questão da influência, mas eu, como posicionamento, como marca, eu tenho muito mais interesse em falar com o Amador, que representa 99% dos praticantes, do que falar diretamente com o elite, assim, sendo bem sincero. Porque é ali que está o grande mercado, né? É ali que eu consigo transitar bem, conversar muito bem com esse público, eu entendi como é esse público. Então, esse é um posicionamento que a gente leva, que a gente vai continuar com isso nos próximos anos. E, como marca, assim, a gente tem uma presença muito forte no digital, né? A gente é uma empresa 100% digital, a gente não tem loja física, apesar de hoje a gente ter uma rede de lojas, de lojistas, com mais de mil lojistas por todo o Brasil. Como funcionam os seus revendedores? Vocês querem ver revendedores, né? Sim, com certeza. Os revendedores são muito importantes no nosso ecossistema, eles ajudam demais a alavancar a marca, eles acreditam na marca. A própria Keep Running aqui, né? E onde estamos, tem quase que a coleção completa dos produtos. Como que funciona o mostruário? Como que é? Ele compra o mostruário? Ele compra um estoque? Como não funciona? É, hoje ele faz... Fala pra quem tem interesse. O logista, ele pode entrar pra... A gente tem um site específico do Atacado, que é iopatacado.com.br. Ele faz o cadastro dele já nesse site, através do seu CNPJ. E ele consegue diretamente no site já montar o seu carrinho de compras. A gente tem hoje um pedido mínimo de R$1.900,00 ou 20 peças, tá? A gente ajuda a compor esse primeiro mix, né? Pra ele não ficar... Ah, mas o que que vende, o que não vende, o que que é bom, o que que é ruim. Então a gente ajuda ele a montar esse primeiro carrinho. Quando ele faz um pedido de 20 peças, a gente manda alguns materiais de sampling. Então a gente tem aqui os nossos gadgets, suportes pra celular, pra ajudar ele na venda, que a gente fornece isso. A gente tem... Essa é uma coleção limitada que a gente fez de OutShop. Muito bacana. Uma caixinha especial, né? Que vem junto... Mostra o suporte pra celular. Aqui. E a gente combina justamente essas cores do suporte com as cores do modelo que tem aqui dentro. Então a gente tem verde, amarelo, azul, laranja, vermelho e rosa. E tá sendo muito legal. A medição limitada, são só 300 peças de cada. Então é muito bacana. Mas voltando pro lojista, a gente tem a venda B2B, que a gente atende a todo o Brasil. E o lojista, ele é muito importante porque, tudo bem, a gente tem lojas incríveis, grandes, como aqui, aqui pro Running, que acho que em termos de estrutura, de loja, cara, nunca vi nada igual. Não tem nem, São Paulo, quem não... Isso aqui é uma loucura. A loja que não conhece, venha conhecer porque vale a pena, de verdade, assim. É apaixonante. Mas a gente também tem muita lojinha no interior do Nordeste, ou litorâneas, né? Eu fui recentemente pro Preá, em Jericoacoara também. Cara, são mil lojinhas de biquíni, de surf, e todas essas lojas a gente consegue se comunicar com esse público. Então são públicos muito interessantes pra gente. Então a gente tem grandes lojas, como aqui é o caso da Kip, mas a gente tem lojistas menores que tentam começar, que às vezes é difícil trabalhar com mix de produto... Pô, a gente sabe que um tênis não é tão barato, né? Exatamente. Então ele enxerga a possibilidade da IOP de ajudar a alavancar o negócio dele e mudar a vida, transformar a vida dele. Pô, quantos lojistas a gente tem que faziam pedidos mínimos, ali, de 1.900 reais, e hoje fazem pedidos, assim, de 15, 20, 30 mil, porque vai participar de um evento, porque vai pra não sei aonde, e compra o produto, e eles mesmos distribuem às vezes pra influenciadores locais, assim, então às vezes tem um influenciador que a gente fala, pô, mas não falou com a gente quem será que é, e a gente descobre que é um lojista lá de Niterói, que deu óculos pra ele, pra divulgar, e aí divulga a loja dele, divulga a IOP também, então eu diria que o lojista, o nosso lojista, ele é fundamental pro nosso ecossistema, ele de fato compra a ideia da marca, aposta nela e faz um trabalho muito legal de si, muito legal mesmo, então ele é fundamental pra gente. Perfeito. Perfeito. Felipe, eu desejo sucesso a você como empresário, como atleta, como corredor, como futuro maratonista, e desejo todo sucesso, e você tá no caminho certo, porque vocês fizeram barulho, né, entre no bom sentido, simplesmente há dois anos atrás eu não escutava falar de vocês, uma outra marca, e não vejo mais a marca, perto de vocês, basicamente não se engoliram ela, talvez ela continue ali, mas na percepção do consumidor, eu corredor que tô ali direto nas redes sociais ali, vendo como que acontece, o que gira, e ó, 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 ó. Obrigado por esse elogio, agradeço o espaço aqui, realmente, a gente tá aqui pra fazer barulho, a gente tá aqui pra se comunicar diretamente com a galera, com os atletas, corredores, ciclistas, atletas de crossfit, de surf, a gente quer trazer todo mundo pra cá, pro time, a gente gosta de ter essa comunicação próxima, né, eu brinco, eu falo que hoje eu já poderia fazer grandes produções de marketing, de conteúdo, mas essa comunicação caseira que a gente faz, ela cria uma conexão muito legal com esse público, né, ela de fato cria. E é o que eu falei, a gente não tá aqui pra brincar, a gente tá aqui pra também trabalhar, pra fazer barulho, pra tá com grandes provas, não é à toa que a gente tá com o TMB, não é à toa que a gente tá com a Maratona do Rio, não é à toa que a gente tá com mais específico, não é à toa que a gente tá aqui, né, então a gente tem esse posicionamento muito firme, vamos seguir assim e tenho certeza que a gente tá caminhando pra algo bem maior ainda aí que tá por vir nos próximos anos. Obrigado mesmo pelo espaço, viu? Um prazer. Fiz o que você gostou. Força.